Lucas, ele é meia, joga na categoria sub-17. Lucas, boa noite, um prazer estar recebendo você aqui no Arena Esportes. Quanto tempo faz que você está treinando no projeto FK9 Fute Art? Comecei essa semana, semana que passou, vim de interior, para ajudar aqui. Fala uma semana e estou pretendendo ficar aqui, para realizar meu sonho, conquistar uma oportunidade para mim, dar vida melhor para minha família. Você veio de que cidade? Palmares, Palmares. Interior de Pernambuco? Interior de Pernambuco. Como foi que você descobriu o projeto de Fernando Caranga? Foi sobre o meu tio, o marido da minha tia, que conhecia ele, jogando muito com ele, aí me falou, aí eu vim para cá, aí gostei, estou aqui no projeto. Projeto muito bom, estou gostando. Boa sorte para você, viu Lucas? Obrigado.